Ele foi levando o boi E sumiram lá na curva, na curva da vida, na curva da estrada E depois dali pra frente não se tem notícias, não se sabe nada Nada que dissesse algo de boi, de boiada, de peão, de estrada Disse um viajante, história mal contada Ninguém viu nem rastro, nem homem, nem nada Isso foi há muito tempo, tempo em que a tropa ainda viajava Com seus fardos e pelegos no ranger do arreio, ao romper da aurora Tempo de estrelas cadentes, fogueiras ardentes, ao som da viola Dias e meses fluindo, destino seguindo e a gente indo embora Isso tudo aconteceu e o fato que se deu faz parte da história E até hoje em dia, quando junta a piazada Coisas assombradas, verdades juradas Dizem que sumiram, que não existiram Ninguém sabe nada Música Ele foi levando o boi, um dia ele se foi no rastro da boiada A poeira é como o tempo, é uma bandeira, tropa viajada Foram indo lentamente, calmos e seremos, tenta caminhar Dias e meses seguindo e o destino fluindo e a gente indo embora Isso tudo aconteceu e o fato que se deu faz parte da história E até hoje em dia, quando junta a piazada Coisas assombradas, verdades juradas Dizem que sumiram, que não existiram Ninguém sabe nada Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetro, milhas Que vem e que vão pelo alto sertão Que agora se chama, não mais de sertão Mas de terra vendida, civilização Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras Espora de prata arriscando as fronteiras Selei meu cavalo, matula no fardo Andando ligeiro, um abraço apertado E um suspiro dobrado Não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino boiadeiro Que a boiada foi o caminho A fogueira à noite, redes no galpão O paieiro a morda, o mate, a prosa Saga, sino, caos e onça Tem, mas não Tem, mas não O peão Tempos e vidas cumpridas Pó, poeira, estrada Histórias contidas nas encruzilhadas E luzes perdidas no meio do mundo Mundão cabeludo Onde tudo é floresta E campina silvestre Mundão caba Sabe que um bom viajante nada é distante Pro bom companheiro não conta o dinheiro Existe uma vida, uma vida vivida Sentida e sofrida de vez por inteiro Que esse é o preço pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino boiadeiro Que a boiada foi no caminhão Afogê